Salve, salve galerinha, me chamo Maurício, estou aqui no canal e trago mais uma novidade aí para vocês, é galera, lançamento mundial aí ó, Poco M3 Pro 5G, isso mesmo, este aparelho é lançamento e o diferencial dele é que ele possui a tecnologia aí 5G galera, que é uma tecnologia que todos nós sabemos que é para o futuro, mas se você comprar você já está preparado para receber essa tecnologia, eu inclusive gosto do design do M3, tem um design diferenciado, é um design que não imita nenhuma marca, eu nunca vi assim uma marca que tenha esse design, gostei bastante, ele possui as cores aí que é azul, amarelo e preto, você aí vai ter aí né, opções para você escolher aquela cor que você mais gosta galera, esse aparelho ele tem 4 de RAM, a versão 4 de RAM por 64 e 6 de RAM e 128 de memória interna galera, o valor da menor versão aí 4,64 fica em torno aí de 968 reais galera, será que vale a pena mesmo comprar um aparelho desse galera, por 968 reais, ele possui aí 3 câmeras traseiras, uma de 48 e duas de 2 megapixels né, que na minha opinião está bom demais aí, na minha opinião aí é o suficiente para você tirar aí boas fotos, boas imagens, uma das coisas que me chamou a atenção também é que ele possui dois chips né, chip, o sim duplo 5G galera, isso é muito legal, por quê? Porque a maioria dos celulares que lançaram aí a tecnologia 5G, somente um chip possui a tecnologia 5G, já nesse aparelho, a tecnologia ela é suportada nos dois slots de cartões sim, isso é muito legal galera, caso aí você tenha dois cartões sim, né, vamos dizer aí, você trabalha com duas operadoras aí, então você não vai ter dificuldade nenhuma em relação a tecnologia 5G, que também é uma tecnologia lá para o futuro, mas você já está preparado para receber essa tecnologia, inclusive, né, ele aí suportando dois cartões sim, que funciona com 5G. A sua tela é de 90 Hz, é uma tela muito boa, inclusive para jogos, ele possui aí 190 gramas, é um celular que não é muito leve, mas é fino, é um celular que é muito fino, a bateria é de 5.000 mAh, com certeza aí vai durar aí o dia todo, ele possui a tecnologia NFC, que é uma tecnologia também que serve aí para pagamentos, muitas coisas aí, e o seu processador é um processador MediaTek, MediaTek é Dimensity 700 com 7 nanômetros, isso é muito legal mesmo, porque quanto menos nanômetro, encurta a comunicação do processador e o processador fica mais rápido, ele também é um processador octa-core, Ok galera? Então está aí mais uma novidade aí para vocês, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha aí, fui e até a próxima!